Bonde do Maluco Falando de amor Não te quero mais, não te quero mais Você aprontou das suas e agora corre atrás Não te quero mais, não te quero mais Você aprontou das suas, adeus, bye, bye Chorei, sofri, dei a volta por cima Hoje estou feliz, chorei, sofri, dei a volta por cima E hoje estou feliz Muito tempo escravo do seu amor Você com seu orgulho sempre me humilhou Se com o ferro fere, com o ferro será ferido É melhor viver sozinho do que sofrer contigo O mundo gira, gira, só você não percebeu Quem das cartas desse jogo agora sou eu Eu não te quero mais, não te quero mais Você aprontou das suas e agora corre atrás Não te quero mais, não te quero mais Você aprontou das suas Mas é o bonde do Maluco do Brasil Chorei, sofri, dei a volta por cima E hoje estou feliz E hoje estou feliz Chorei, sofri, dei a volta por cima E hoje estou feliz Muito tempo escravo do seu amor Você com seu orgulho sempre me humilhou Se com o ferro fere, com o ferro será ferido É melhor viver sozinho do que sofrer contigo O mundo gira, gira, só você não percebeu Quem das cartas desse jogo agora sou eu Não te quero mais, não te quero mais Abram todas suas e agora corre atrás Não te quero mais, não te quero mais Você aprontou das suas, adeus, bye bye Eu não te quero mais, eu não te quero mais Posso até gostar de você Mas não, não dá, não dá, não dá mais não Esse é o bonde do Maluco Pra tocar seu coração Isabel Estão me lá Estão me lá Meu amor É tudo, tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi O meu desejo É o conforto Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Tchau 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 Tchau